Olá, meu Paulo! Boa! Já vi o Insta aqui, ofereceram-me? É do Guimarães! Quem? É do Guimarães! É do Guimarães! A malta dele! Oi, você é de onde? Portugal? Eu vou lá passar, sabe? Vou lá passar, mas não é já! É na renta, é na renta, 5 meses mais, deve lá estar. Porque ainda vou ao Mónaco, ainda vou às horas da Suíça. Atenção que eu não sei se vou à Suíça. Eu vou passar lá perto. Se eu vir que o tempo está bom, eu não tenho medo das montanhas. Se eu vir que o tempo está bom… Lá, lá normalmente para a Suíça há muita neve. Normalmente, não é? Normalmente, não é? Mas eu vou entrar pelos altos, o que é que vocês acham? Ainda pior ainda! E eu vou numa altura humana, não é? É que eu vou lá, eu vou lá, eu vou chegar ainda este mês. Porque isto é um… daqui à Suíça é quantos quilómetros? 30. Na parte de cima? 300, 400? É bem. Ah, está bem, mas eu não demoro um mês a chegar lá. Eu faço 700 quilómetros por mês, excepto aqui na Bélgica ando mais vagar, mas em países longos como a Suécia a média é 700, 800 por mês e às vezes é mais, para cada mês, senão nunca mais atravessava o continente. Ah, assim não. Porque, repare, basta só contabilizar, se você andar só 20 quilómetros por dia, quanto é que dá ao final do mês? E você não pode descansar dois dias ou três dias. Pois não. Pois é, senão você demora três anos a chegar lá ao destino. Estou a caminhar. Mesmo assim já tem dois anos e já não está nada mal. Dois anos? Dois anos já. Faço dia 11 de Janeiro. A caminhar assim? A caminhar já. Só fiz uma paragem longa em Júmio na Suécia um mês por causa da operação da Cadela. Aí foi a parada? Foi. Chama-lhe uma história. Isto nunca mais acaba. Isto envolveu um monte de gente e... Já a coça da gente sabe. Você tem o meu Facebook, não tem? Tem. Tem por causa de pedir uma amizade. Estou lembrado. Ah, está bem. Então diga-lhe ela que eu estou a caminho. Só devo chegar lá para... Vou chamar de transação. Olhe, devo chegar lá para as cinco horitas. Três horinhas, vagarinho. Vindas e quando param. Epá, estive ali em casa da Senhora Adélia. Sabe quem é? Está a gravar com voz ou sem voz? Ai, Jesus. Olha, isto tudo é... isto tudo isto significa Lapónia. Tudo o que está aqui tem uma posição de ataque ou da defesa. Tem que estar assim aí. Eu quero. Vou falar em português, não é? Sim. Olha, então já... Epá, assim em português é mais fácil. Porra que eu tenho que andar assim para falar inglês. O boné está bom? Com Guimarães não há problema. A volta vai dizer assim... Oh, eu sei, então o gajo é do boné da Guimarães? Pai, Guimarães e Braga não se dão, ah. Deram-me isto. Isto é quentinho, pá. Deram-me isto. O meu clube é o Benfica. E com essas orelhas? Pô, isto é bom. O meu clube é o Benfica. Está em grande. Está em grande. Mas não tem nada de vermelho. Nada. Ando sempre verde. Deixa-me lá fechar ao menos isto. Deixa-me lá fechar isto. Isto é mais esporte que outra coisa. Assim não. Assim não. Olha, quando é que você passa isto? Quando é que você passa isto? Eu preciso tirar uma frifia consigo, pá. Até podemos tirar daqui. Sim. Eu partilho isto mais logo no Facebook. Sabe que agora fiquei famoso, pá. O Ronaldo é milhões. Eu sou o Testões. Mas estou a fazer uma coisa com o Ronaldo não faz. Pois não. Tem coragem para isso. Não tem nada contra o homem. A vida do homem é dele. Cada um. Cada um tem a sua. Ele também tem de lutar pelos seus objetivos, não é? Até foi sorte. Essa gana jogou a bola e começou a ganhar dinheiro. Ele também tem um dinheiro. Ele tem um lance á becagem. Ele tem umarme. Ele também tem um properly. Ele também tem um pouco o outro. O que é isso?